Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é para contar novidades, estou aqui para falar para vocês tudo o que vai acontecer no canal a partir de agora e gente, estou muito feliz mesmo de estar de volta e de estar podendo fazer os vídeos aqui para vocês e mais feliz ainda que vocês ainda estão aqui Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Pierre Marinho e o vídeo de hoje é sobre todas as novidades que eu vou trazer aqui para vocês então eu vou começar já falando sobre a nova programação aqui do canal, queria deixar combinado aí com vocês os dias que teremos vídeos e o horário para que vocês se organizem aí e não perca nenhum vídeo, tá bom? Então teremos vídeos aqui no canal toda segunda, terça e quinta, tá bom? São três dias na semana aí que eu vou estar trazendo vídeos aqui para vocês com conteúdo diversificado, tá? No primeiro dia, que é a segunda-feira, vamos ter passo a passo, para vocês já começarem a semana aí com o passo a passo para vocês treinar, para vocês aí se dedicarem a fazer uma peça nova, né? Que vocês não estão habituados a fazer e treinar a modelagem de vocês No segundo dia, que é a terça-feira, eu vou estar trazendo para vocês o vlog, tá bom? Que é o Biscoe Vlog, na verdade, né? Que eu sempre fiz aqui no canal E aí esse Biscoe Vlog vai ser da semana anterior, ou seja, eu vou filmar a minha semana toda aí, né? O que eu estiver fazendo aqui de encomendas E aí vou mostrar para vocês na terça-feira o que foi que eu fiz, enfim, para vocês acompanharem aí como é que está sendo a minha produção aqui E na quinta-feira vai ser a nossa live, sim, toda quinta teremos uma live onde a gente vai conversar Eu vou estar respondendo aí as dúvidas de vocês, que vocês podem estar deixando nos comentários do vídeo, tá bom? Essas dúvidas e também lá do Instagram, que tem a caixinha de perguntas, eu sempre abro lá para o pessoal mandar Então eu vou estar pegando algumas coisas dos dois locais, tá bom? Então fiquem atentos aí, que sempre que tiver alguma dúvida, coloca nos comentários Que aí eu vou estar respondendo na nossa live de quinta Pierre, e o horário? Qual vai ser o horário desses vídeos? Gente, o horário vai ser sempre às 8 horas da noite, tá bom? É o horário que eu sempre posto os vídeos aqui no canal Então vai continuar esse mesmo horário, às 8 horas da noite Então segunda-feira, 8 horas, passo a passo Terça-feira, vídeo do Biscoe Vlog, né? 8 horas da noite E na quinta-feira, nossa live, 8 horas da noite Respondendo as perguntas de vocês, tá bom? E agora eu vou falar da novidade para vocês, que é o Seja Membro Gente, para quem não conhece, o Seja Membro é uma ferramenta que o YouTube disponibilizou aqui para os criadores de conteúdo Onde a gente pode ter o apoio, né? De você que está aqui assistindo, você que gosta do meu trabalho Que quer me apoiar de alguma forma E aí eu coloquei um valor assim, bem simbólico, né? Um valor que é só mesmo de apoio Que eu coloquei R$7,99 E aí dentro desse valor, você pagando, né? Essa assinatura, é uma assinatura mensal Que você pode pagar e também pode cancelar na hora que você quiser Você vai ter alguns benefícios Exclusivos, tá bom? Para você que é membro aqui do canal Ou você que vai ser, né? Enfim E eu vou falar aqui os benefícios que eu coloquei para vocês E espero que vocês gostem O primeiro benefício são os selos, né? Esses selos são exclusivos para membros Ou seja, sempre que você comentar Vai aparecer ali do ladinho do seu nome o selo, tá bom? Representando que você é membro E o primeiro selo que você recebe é esse aqui de novo membro, né? O selo amarelo E aí a partir do momento que você vai passando mais tempo aqui no canal Sendo membro O selinho vai mudando de cor O segundo benefício são os emojis Esses emojis são exclusivos também para quem é membro aqui do canal E aí eu criei esses emojis, pessoal Para vocês usarem quando vocês estiverem comentando aqui E aí os primeiros que eu criei são os da Maria Biscuiteira Porque eu acho que vocês gostam bastante dela Então acho que vai ser tudo a ver Eu colocar... Vocês comentarem usando esses emojis Vai ser bem engraçado E só quem é membro vai poder usar, né? Então se você quer ter esses emojis Assina aí, né? Para poder ter direito a usar ele E aí o terceiro benefício é a menção nos vídeos Ou seja, né? Quem for membro aqui do canal Eu vou estar mencionando dentro dos vídeos Pierre, você vai mencionar se você tiver 10 membros Você vai mencionar os 10? Não Eu vou escolher ali 3 a 5 membros Para estar mencionando no vídeo Aí no próximo eu já escolho outros E vai ser assim, tá bom? Então isso é uma forma de agradecimento De reconhecer o carinho de vocês Que eu vou estar colocando aí dentro dos vídeos Essas menções, tá? E o quarto benefício vão ser as aulas exclusivas para os membros Eu vou disponibilizar uma aula por mês Para quem for membro aqui do canal Tá bom? Vai ser uma aula exclusiva aí Que eu vou preparar com muito carinho Algo diferente do que eu trago aqui no canal E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Então o Seja Membro vai funcionar dessa forma Lembrando que para você ser assinante Vai estar o botãozinho aqui do lado do botão Se inscreva Vai ter assim Seja Membro, tá? E aí a assinatura você pode fazer com o seu cartão Você também pode comprar aqueles cartão Presente nas lojas americanas Farmácias Colocar crédito lá no Google E tá pagando, né? A mensalidade E aí essa mensalidade Ela vai ser debitada por mês No seu cartão Igual a assinatura do Netflix, por exemplo E... Mas você pode cancelar a hora que você quiser, tá bom? Não é obrigado E como eu falei É somente se você puder e quiser me apoiar, tá? Eu vou ficar muito feliz com isso E espero que vocês gostem, né? Dos benefícios que eu coloquei aqui Dos emojis Do selo E a outra novidade que eu tô preparando pra vocês aí Já faz um tempo, né? Mas só agora que tá começando a ganhar forma E já tô ali na reta final Então já posso falar pra vocês Que é o meu curso de biscuit E esse curso eu tô fazendo assim com o maior carinho do mundo E tô colocando assim toda a minha bagagem Todo o meu conhecimento nesse curso Vou trazer nesse curso peças de diferentes áreas do biscuit Ou seja, você vai ter ali um leque de opções Você que nunca trabalhou com biscuit Ou que tem um amigo, enfim Uma filha que quer que trabalhe junto com você Essa pessoa vai conseguir fazer o curso Porque o curso também é pra iniciante E também tem técnicas, né? Que as pessoas que já estão um pouco mais, né? Avançadas Vão gostar Porque tem ali, por exemplo Um módulo de cabelinhos Onde eu vou ensinar a fazer, por exemplo Os cabelinhos dos bonequinhos do RBD Tá bom? Vai tá lá como bônus E também os cabelinhos pra lembrancinha Pra topo, enfim Esse curso assim Eu preparei com muito carinho E logo logo eu vou contar mais pra vocês Sobre a data de lançamento E vou deixar aqui também na descrição Um link pra quem quiser Entrar na lista de espera Quem tiver interesse, tá bom? Já entra aqui no link Vai tá aqui o primeiro link da descrição Do vídeo, tá? E aí eu queria falar pra vocês também Que sim Vai ter o diário de reforma, tá bom? E o diário de reforma sai na semana que vem O primeiro episódio E... Mas essa semana vai ter Biscole Vogue Vai ter passo a passo Eu vou ensinar pra vocês a fazer O roxinho, né? E o corpinho gordinho Que vocês me pediram Na verdade é o pessoal que me segue lá no Instagram Viu? E eu vou tá gravando a aulinha pra vocês Pra colocar aqui E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado De todas as novidades Espero que vocês estejam felizes Com a minha volta Eu tô muito feliz e agradecido E... Queria agradecer todo o carinho que eu recebi No vídeo que eu postei aí Sobre recomeço Muito obrigado mesmo Ainda tô respondendo a todo mundo É que é muita coisa pra fazer E aí eu não dou conta, tá? Mas é isso Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!